Boa noite, Chico. Você tá bom? Tá bom. Saiu o índice, não sei se alguém já comentou aí, saiu o índice da inflação acumulado de 12 meses. É o maior de 28 anos atrás. É o maior de 28 anos. Ou seja, só tivemos uma inflação tão alta 28 anos atrás, do plano real, da criação do plano real. O que isso impacta na compra de motos novas e na compra de motos usadas? Vai ocorrer alguma diferença? O pessoal vai comprar mais moto nova? Vai deixar de comprar moto nova? Vai comprar mais moto usada? Vai deixar de comprar moto usada? O que vai impactar no mercado de motos aí? Esse índice de inflação mais alta. Fala aí, meu amigo. Chico, sou eu de novo. Ô Chico, eu queria saber de você em quem que você vai votar, sabe? Porque você tem seus posicionamentos aí. Me fala aí, em quem que você vai votar para embaixador da Royal Enfield? Tá rolando isso daí ainda? O Marcão tá candidato ou não? Primeiro eu quero dar a resposta à sua última pergunta, que sim, eu estou votando para Marcão Motovlog, para embaixador da Royal Enfield. Ele se colocou como candidato a embaixador da Royal. Eu voto no Marcão Motovlog. Afinal de contas, ele já teve duas. Royal, né? E vai caminhar para a terceira aí em breve. Vocês vão ver. Mas, respondendo a sua primeira pergunta em relação aos 28 anos da índice inflacionário, o maior em 28 anos, isso vai fazer com que a gente vai comprar veículos mais caros. Eu não vou dizer que isso vai impactar na compra de motos, porque o mercado é louco, cara. Acabei de fazer um vídeo mostrando que aumentou aí, em comparação ao março do ano passado, aumentou a quantidade de vendas. Então, assim, o brasileiro, ele vai pagar mais caro. Porque o brasileiro, ele não dá nem valor ao próprio dinheiro. Então, ele não vai dizer assim, não, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Não, ele vai dizer, eu vou comprar, mas eu vou comprar porque eu preciso, porque eu quero agora, porque eu preciso, porque tome meu dinheiro, por favor. É isso, o brasileiro vai pagar mais caro pelo veículo. É isso que acontece. O brasileiro vai se sujeitar a pagar mais caro no crédito e no veículo, no valor de aquisição e também na taxa de juros, no crédito. O crédito está mais caro, o veículo está mais caro e vai ter aquela sensação sempre de que se eu não comprar agora, vai aumentar lá na frente. Aí os caras não querem nem saber, vão... Que é aquela mesma cultura da hiperinflação. naquela mesma cultura que existia lá nos anos 80, até o final dos anos 90, tinha aquela loucura das pessoas saírem loucamente para o mercado e vou comprar logo, vou fazer o mercado do mês, porque senão vai aumentar o preço. Que a gente, por um tempo, a gente parou de fazer mercado de mês. Isso é um conceito meio louco, né? Tipo, quando estabilizou tudo, você não precisava fazer mercado de mês. Para quê? Você compra o que você vai usar na semana e talvez você possa economizar mais. Você não precisa comprar o mercado do mês, porque você economiza mais. Então, voltou o povo fazer compra do mês, ou seja, chega em um dia só, você vai lá, compra tudo, e às vezes você compra o que você não precisa, exatamente com medo de aumentar o preço no outro mês ou na outra semana. E assim também com os veículos. Então, você vê claramente nas perguntas dos meus inscritos que as pessoas entraram em desespero. As pessoas estão pensando, cara, mas se eu não comprar a moto agora, vai aumentar. Eu digo, vai. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar o dinheiro que você não tem, vai entrar numa dívida, vai pagar juros mais caros, porque você sabe que a moto vai aumentar, mas você prefere pagar uma taxa de juros abusiva. Você vai preferir isso mesmo? Porque o cabra não tem nem dinheiro para dar mais de 50% de entrada para pelo menos derrubar a taxa de juros. Cair bastante. Não. Ele prefere pagar a taxa de juros mais alta, se encalacrar. Às vezes ele não tem nem dinheiro para isso, mas ele simplesmente vai se endividar, vai se enforcar para poder comprar o bem, dizendo, eu comprei mais barato, eu me dei bem, eu me dei bem. Esse é o problema do brasileiro. Porque a partir do momento que o brasileiro fala e tem consciência, fala para si mesmo, não tenho, não tenho, não vou me endividar, não pago por isso. Vai aumentar? Que exploda, que exploda o preço, que enferruge lá na fábrica, porque nem pátio mais fica, não tem mais veículo no pátio. Mas que fique na fábrica lá enferrujando. Não pago, eu não tenho dinheiro, não vou pagar essa taxa abusiva de juros, e não vou fazer isso, vou juntar meu dinheiro, vou aplicar, porque agora no momento de taxa de juros alta, valendo a pena aplicar, para poder render o dinheiro. Não rende mais do que a inflação, mas pelo menos vai render bem. E é isso, e dizer, não pago por isso. Mas aqui no Brasil, isso não funciona. Então, não vai diminuir. As vendas não vão diminuir. Infelizmente, eu fico dizendo isso. Se você pegar um estrangeiro, para assistir uma live dessa, e o cara ler a legenda, ele vai entender que povo maluco é esse, que povo doido é esse, que esse cara está falando. O país está em recessão, está em inflação, taxa de juros alta, e ele está dizendo que vai aumentar a venda, o povo vai continuar comprando, que povo doido é esse? É o Brasil. É o brasileiro, o povo brasileiro, que tem uma taxa maior de juros, uma taxa de inflação maior, sem dinheiro, mas ele vai se endividar. Ele corre o risco para se endividar, só para depois não pagar mais caro. Que no final, ele sai perdendo de qualquer forma. Ele acha que vai pagar mais barato agora, mas a taxa de juros é abusiva. Então, quando ele fizer a soma dos juros que ele vai pagar, em todo o período que ele fizer o financiamento, o consórcio, a bosta que ele fizer, ele vai pagar mais caro. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto